Bom dia, eleições 2014. A lisura do pleito é garantida pela justiça através de vários mecanismos. Uma delas, um deles aliás, são as checagens através da votação paralela. É uma simulação do voto através de duas urnas eletrônicas, sorteadas entre as milhares que serão usadas na votação deste ano. Todo o processo é filmado e fiscalizado por partidos políticos e instituições da sociedade civil. Em Mato Grosso, 8.562 urnas eletrônicas serão usadas pelos 2.189.713 eleitores. Eles estão entre os 142.467.862 brasileiros cadastrados junto à justiça eleitoral. Votantes que vão digitar pela ordem os cinco números de deputado estadual, os quatro de deputado federal, os três de senador, os dois de governador e os dois de presidente da república. Desde que as urnas eletrônicas foram adotadas no Brasil em 1996, algumas pessoas questionam até que ponto os números digitados no equipamento vão de fato para as candidaturas escolhidas. A justiça eleitoral garante a lisura do processo através de checagens. Uma delas é a votação paralela. Para realizar a votação paralela, primeiro, a justiça eleitoral credencia representantes da sociedade civil e de partidos políticos. Dá a nós, de partidos e a população, a segurança de que realmente não há condição de serem fraudadas. Nós saímos daqui com as cédulas, essas cédulas são levadas para as escolas, repartições públicas, retornamos com essas cédulas para cá, fazemos a votação aqui e depois, no final do processo, ela é conferida. Depois, a justiça eleitoral distribui mil cédulas de papel para a votação nos cinco cargos em disputa na eleição deste ano. As cédulas não oficiais de votação paralela, elas são preenchidas por partidos políticos e por coligação. E, no caso, nós hoje estamos credenciando esses partidos políticos porque a sessão é pública, mas quem vai participar, quem vai estar aqui no dia, eles precisam ser credenciados. Por fim, em 5 de outubro, dia da eleição, a justiça vai escolher duas urnas eletrônicas para checar se o programa de computador instalado no equipamento, de fato, registra na memória a vontade do eleitor. Essas urnas são sorteadas um dia antes da eleição e, no dia da eleição, elas são trazidas para cá para uma votação por amostragem, para se saber, ao final, se bate o número de votos e daquele candidato que foi votado com o resultado da urna. Tudo isso para dirimir a dúvida da população quanto à lisura do sistema de votação em urna eletrônica.